Eita, ô Chip, que que é isso, mano? Oi, oi, Breno, que que foi, mano? Ô, por que que você tá chorando aí, cara? Porque eu queria encontrar novos amigos, eu tô sem nada pra fazer e eu não consigo, mano, já tentei no WhatsApp, no Facebook, eu não acho, velho. É sério que realmente o seu problema é falta de amigos e não ter o que fazer? É, velho, eu não tenho nada pra fazer e eu não encontro ninguém novo, velho. Calma, Chip, relaxa, porque eu tenho a solução perfeita pra você. Ai, essa doeu, hein, mano? Opa, e aí, calma, você já ouviu falar em Project Z? Chega mais, eu vou te explicar. Se você, assim como o Chip, já tá entediado de não ter nada pra fazer o dia inteiro e quer fazer novas amizades, não perde tempo. Crie agora uma conta no Project Z e vem fazer parte do meu grupo Os Miners Mais Brabos. Porque dentro do meu grupo do Project Z dá pra fazer muita coisa, como por exemplo, encenação, joca em pó, jogo de dado, chat de voz e muitas outras coisas pra gente se divertir. Eu poderia ficar horas vendo funções do Project Z porque tem muita coisa. E uma outra função muito legal é o botão Conhecer. Basicamente, clicando nesse botão, você vai ver que ele vai começar a carregar. E aí, você clica na opção Encontre um Amigo, que ele vai encontrar um amigo com as mesmas coisas que você gosta. E aí, caso você queira conversar com ele, é só apertar ali no botão chat, mas caso você não queira, você pode tentar novamente. Então, não perde tempo, meu amigo. Baixa o Project Z no primeiro link da descrição. E não esquece, usa o código ONERBZ, beleza? Calma, onde é que eu tô? Meu Deus, é sério, onde é que eu... Eu não sei, mas o que é aquilo ali embaixo, velho? Calma, onde é que a gente veio parar? Meu Deus, olha o nick do Tônico e do Chip ali, velho. Tá, calma. O quê? Onde é que eu tô? Meu Deus, calma, calma, calma. Tá, eu tô vendo ali embaixo que tem alguma coisa de estranho, mas eu não posso entrar direto, cara. Eu tenho que analisar isso daqui melhor, eu juro pra vocês. Isso aqui é muito perigoso e se a gente entrar ali de cara, pode ser que dê ruim. Calma, mano, é sério, a gente precisa pensar. Talvez seja melhor... Meu Deus, olha o nick deles ali embaixo. Tá, calma, eu preciso ter muito cuidado. Será que tem alguma composteira aqui que eu possa usar ou algo assim? Seria bom eu olhar por baixo das cavernas pra ver se tem alguma coisa. Isso seria essencial... Uh, aqui tem composteira, beleza, mano. Eu preciso só pegar uma areiazinha agora, porque aí a gente consegue olhar tudo por baixo, né, e tal. Ver tudo com x-ray. E aí a gente consegue deduzir se tem alguma trap ou alguma coisa assim com os nossos experimentos de hacker, né, véi. Então calma lá, deixa eu chegar aqui, eu tô vindo pra cá, mano. Eu acho que eu vou chegar lá na salinha mesmo. E aí eu monto a composteira, tudo bonitinho e tal. Eu acho que o jeito eu entrar em alguma dessas montanhas, olha só, cara, já até tem coisa aqui. Tem alguns blocos diferentes. A gente coloca a composteira. E aí deixa eu colocar cheio de bloco aqui em cima também e tal. Jogar uma areia por cima. E, bom, a gente consegue ver algumas coisas. Mano, o que é isso daqui, cara? Calma, isso daqui é onde, basicamente? Parece que é embaixo do banheiro da NASA. Tá, eu preciso analisar isso muito melhor. Mas é sério, tem muita coisa suspeita por aqui, véi. Será que vai ter algum tipo de trap que eu vou cair, mano? Eu não sei. Calma, eu preciso tomar cuidado. Como eu disse pra vocês várias vezes, o Tonigon é muito inteligente. Nossa, inclusive eu descobri que tem um baú de Enderpeel aqui, véi, que bom. Tá, beleza, deixa eu vir pra cá já, deixa eu sair daqui. Perfeito, eu quero passar aqui no banheiro. Porque aí se tiver alguma coisa de suspeito, eu já sei. Mas, cara, aqui não parece literalmente ter nada. Parece estar tudo normal e tal. Será que eu posso destruir essa parede pra ver se tem alguma coisa aqui, ó? Eu posso colocar minha composteira aqui e dar uma analisada também, né, cara? Porque pode ter alguma trap. Tá, beleza. Aqui a gente deixou aberto. Em volta não tem nada. E embaixo tem alguns sistemas de redstone. E olha só, ali, velho, é a parte onde a gente tinha visto. Eu, pra falar a verdade pra vocês, não faço a menor ideia do que possa ser. Mas isso é bem suspeito. Pode ser alguma passagem, alguma trap que eles armaram. Não sei, cara, pode ser algo assim. Mas, ó, eu ainda consigo ver os nicks deles ali embaixo. Mano, isso daqui tá muito estranho, véi. Mas, bom, pelo jeito não parece ter nada de suspeito. Tá, galera, agora a gente pode entrar aqui, mas tem que ser com muita cautela. Eles não podem achar isso muito estranho. Bora entrar aqui com cautela. Ah, não! O Onerb descobriu o chip. Gente? Ele descobriu. Calma. Chip, o que você tá fazendo embaixo, velho? O Onerb... Calma, eu tô com medo. Eu tô entrando com cautela, porque eu tô com muito medo de vocês terem colocado alguma trap aqui, véi. Relaxa, Onerb. Bem-vindo à festa, véi. Que lindo, velho. Tá cheio de balão. Você é o nosso convidado principal. Como assim, convidado principal? Deixa aí, filho. Solta o som de tartarugada. O que é que faz, gente? Tu escuta, solta. Vem aqui, ó. Olha as plaquinhas. Mano, eu não tô entendendo nada. Eu tô muito perdido. Mas tá bom, né? Vamos aproveitar, então. Aí, o Chip, será que a gente explica agora ou depois? Vamos dançar, vamos dançar, vai. Vai, vai. O que é que esse é que o seu lote tá fazendo aqui, véi? Ele tá fazendo o break dance, véi. Você gostou dessa festa, Onerb? Eu demorei bastante pra fazer ela pra você, hein? Mas corta esse barato aí. O que é que você tá fazendo aqui, Tonegon? E Chip também. O que é que os dois tão fazendo juntos aqui? Nossa, acho que é muita coisa pra explicar, Tonegon. Por onde a gente começa, véi? A gente começa explicando. Eu também preciso entender onde é que eu tô, véi? É, então. Eu não sei. Por onde é que a gente começa, Chip? É no dia que eu nasci. Não, brincadeira. Ó, mano. Ó, pera. Eu não sei. Realmente não sei. Faz muito tempo que a gente tem essa base. O Nerb não acha que eu fiz por mal. Eu realmente precisava fingir que eu tava investigando o Tonegon também, véi. Mas, Chip, você falou que você era meu amigo e também tava investigando ele, véi. Ah, mas eu tava, né? Sei lá. Ô, Nerb. A gente tem uma base secreta que você acabou de descobrir, mano. Então você tem todo o mérito de estar aqui. Calma. Nesse exato momento que a gente tem há muito tempo e ninguém nunca descobriu. Esse tempo todo eu realmente tava certo sobre as minhas habilidades e que tinha uma base secreta aqui. Sim, você tava certo, ô, Nerb. Mas corta o barato, corta o barato. Tonegon, como é que você tá aqui, cara? Você não tava preso lá no meu Egito? É, então. Você me prendeu, mas isso não significa que eu não dei uma maneira de escapar. Que? Como assim, cara? Mas ela, tipo assim, era toda revestida de obsidian. Ó, Nerb. Existiam, tipo, mais de 10 maneiras de eu escapar daquela prisão impossível de ser escapada. Não é possível. Eu bolei tudo certinho, mas também tem outra coisa. Onde é que eu tô especificamente? Eu não conheço esse lugar. Então, bem-vindo a si, ó, velho. O lugar que tá a dois passos à sua frente, ô, Nerb. Mano, é sério. Eu tô muito confuso, gente. Vocês não têm noção, cara. Eu não consigo entender ainda como que o Tonegon fugiu. E também, eu não tô acreditando que vocês têm uma base aqui escondida. E, Chip, por que você não tinha me contado isso antes, velho? O Nerb não acha que foi por mal, velho. Mas era uma medida de segurança. Isso aqui é ultra secreto, velho. Inclusive, parabéns por ter descoberto. Meu Deus. É, exatamente, velho. Foi difícil o Enigma e, na verdade, dois passos na frente do Nerb. Na verdade, tava um quadro na frente do Nerb. Tava literalmente embaixo do meu nariz e eu não sabia, velho. Mas eu suspeitava. É isso que importa, né? Ô, Nerb, você sacou, né? Que, tipo, literalmente, o Enigma que eu tinha te dado era pra você entrar na rede da NASA, velho. Aqui, ó, você tá entrando na rede. Você não tem noção. Eu tive que fazer vários tipos de computadores pra conseguir desvendar isso, Tônico. É porque, às vezes, o mais óbvio é o mais difícil de se adivinhar. Exato. Eu fiz vários experimentos e o mais óbvio foi o que deu certo, enfim, velho. Você só tinha que ter entrado aqui, literalmente, na área de trabalho, né? Mano, quando que eu ia imaginar que ia ter alguma coisa atrás aqui? Tipo assim, é um computadorzinho tão pequeno e tão inocente. Tem uma mega base atrás dele. Velho, mano, e foi legal pra mim que sou da CIA, velho. A CIA é composta por nós dois. Bem-vindo. E, mano... Ah, então o nome é CIA. Beleza, beleza. Exato, mano. É, na verdade, tá tapado por balões ali, né? Mas tem escrito CIA ali. Tá bem tampado, mas... Nossa, mano. Que bonita a base de vocês, juro. Ô, mas foi engraçado, velho. Enquanto você tentava descobrir a gente, eu ficava meio que passando informação pro Tônico. Foi assim que eu fiquei na última semana, velho. É, tipo, de olho em todos os teus movimentos, ô Nerb. Eu só não previ que você ia me prender pra me interrogar. Nossa, isso daí foi uma jogada de mestre, eu diria, hein, Tônico. Tá, mas, ô, até agora a gente revelou pra ele, Chip, tipo assim, tudo. Só que, ô Nerb, a gente espera que você guarde o nosso segredo. Tá, ó. Tipo assim, eu tinha confiado no Chip, mas será que vocês realmente vão confiar em mim? Bom, ô Nerb, quando eu entrei pra CIA, eu tive que dar um voto de confiança pro Tônico, velho. Eu tinha dado, na época, o meu item mais valioso, que era meu distintivo de policial. E você, velho, você tem algum item muito valioso pra dar como voto de confiança, assim a gente confia em você? Olha, pra falar a verdade, eu não tenho um item tão valioso, mas eu posso deixar vocês com acesso totalmente livre na minha base hacker, tá ligado? Base hacker, verdade! Ô Nerb, você me prendeu lá, eu dei uma observada embaixo da tua pirâmide, e eu vi lá que tem uma base, inclusive, seria legal, né, se a gente tivesse meio que um túnel interligando elas. Nossa, seria muito massa, porque elas têm, tipo, elas são meio parecidas, querendo ou não, né? É, reviravolta, o Nerb tava querendo descobrir o nosso segredo, Chip, e ele tinha um segredo lá embaixo da pirâmide. Mano, seria muito legal se a gente trabalhasse junto, velho, o Breno, ele conseguiu hackear a gente, porque ele é um ótimo hacker, e inclusive, por isso que eu dei a sugestão aqui, né, boas-vindas, ô Nerb, o novo agente da CIA. O agente da CIA? Quê? É, ô Nerb, você lembra do nome da tua Elytra? Cadê a tua Elytra? Mano, ela tá aqui, inclusive, comigo, ó, Elytra do Agente 002. Então, era um spoiler que eu tava te dando, ó, eu te presenteei com essa Elytra uns dois episódios atrás, que era já imaginando que você ia descobrir a CIA, velho. Uma parte da Nygma tava nas minhas costas e eu nem sabia, mano. Exatamente. Mas eu não gostei, velho. Por que 002? Podia ser 00Nerb, né? É verdade. Mas aí eu teria que ser o 00Gon e o 00Nal. Não, a gente não, a gente não tem 0 no nome, já aparece um código o nome dele. É, 00Nerb. Viver, só faltava um 0 mesmo na frente. Tá, mas deixa eu entender melhor. Chip, você é qual agente? Eu sou agente 007, o Nerm. E você, Tônico? Eu era o 00D, só que o T é a 14ª letra do alfabeto. Não sei, não lembro. Meu, Tônico, que confusão, cara. Tá, gente, mas, mano, sério, eu tô adorando essa festinha aqui, mas o que esses Slimes estão fazendo aqui? Ah, são os nossos pets todos. Velho, mano, todos os convidados que eu reuni aqui, velho, teve gente que faltou, mano, a Mumu não presenciou. Calma aí, gente, eu ouvi barulho de cabra, parece que tem mais coisa pra cá. É, mais convidado, velho, tá cheio essa festa. Ô, Chip, ô, Chip, a cabra vai dar uma cabeçada nele. Que história é essa, gente? Calma aí, vai na frente, vai na frente, tô com medo de ir agora. Não, você tem que ir em frente, ô, Nerm. Tá, calma. Mano, cadê a cabra, velho? Ah, peraí, peraí. Ô, Chip, sabe o que eu lembrei agora? Ô, Nerm, agora você vai ter que fazer uma decisão muito importante, velho. O quê? Calma, eu tô com medo. Corta esse barato aí de codinome, de festinha. É sério, você vai ter que fazer a decisão. Nós somos três e nesse servidor tem dez participantes. Ninguém mais pode saber o nosso segredo, senão não é mais um segredo. Mas agora eu tô muito confuso, será mesmo que eu deveria manter esse segredo de vocês? Ou será que vocês estão me zoando? Tá louco, não fala nem essa palavra, será, velho? É, não pode ter dúvida. Mas essa base é tão bonita, ela é tão charmosa, será mesmo que eu não poderia contar pra ninguém? O que é esse? Você tá louco? Não fala nem essa palavra, será, velho. Você não pode, gente. Ô, Nerm, se tu ameaçar contar pra alguém, essa base vai pelos ares. O quê? Porque a gente tem um botão de autodestruição. Como assim botão de autodestruição? Que história é essa, gente? Isso aqui tá ficando mais perigoso do que eu imaginava. Ô, Nerm, eu tô falando que a gente tá muitos passos na sua frente. A gente tem tantas medidas de segurança que é melhor você nem pensar nesse tipo de coisa, velho. Ai, velho, eu tô com medo agora. Será que eu tô encurralado? Mas tá, acho que não. Eu confio em vocês ainda assim, velho. Não, ô, Nerm, depois de tudo que você fez pra nos descobrir, a gente realmente quer te ter como parceiro aqui. Porque você é um risco lá fora, né? Nos prendendo e nos hackeando, né, Shep? Vocês viram, né? Eu consegui descobrir essa base de vocês, cara. Ô, Nerm, eu posso te falar como quem entrou na CIA, velho. No começo você fica um pouco arisco, assim você fica um pouco suspeito. Mas depois você vai gostando, vai se acostumando com o bigode do Tônico toda manhã aqui na CIA. Com uns botão vermelho na parede, uns mobs às vezes aparecendo. Ó, a gente não iluminou direito. Ô, Nerm, isso daqui... Eu acho que, Shep, não tem perigo, né, ô, Nerm? A gente tinha preparado esse bunker aqui caso a gente tivesse que apertar a autodestruição. Meu Deus, o que que é isso, tá? Eu não quero nem chegar perto. Na verdade, eu quero. Agora que eu tô com vocês, eu quero dar uma olhadinha nisso daqui. Mano, isso aqui é muito protegido, cara. É, velho. Caso você quisesse contar pra alguém, a gente ia te deixar pra fora, ele ia escondir tudo. Aí a base ia virar só um mito. Tipo, nem que você contasse pras pessoas. Aí existe uma base escondida debaixo da NASA. Aí as pessoas iam ver só um buracão de TNT. Ela ia ser literalmente inexistente, cara. Meu Deus, tá aqui bizarro. Mas eu ainda tenho medo desse botão, tá bom? Calma, calma. Deixa eu ativar a trava de segurança. Pronto. É bom, você tá com os vídeos aí, Tônico? Deixa eu ver. Eu acho que... Não, não tô, não tô. Tá com o obsídio. É isso, é bom. É bem mais seguro. Gente, mas essa base aqui, tipo, ela parece ser imensa, cara. Eu preciso investigar isso aqui melhor. Eu quero que vocês me mostrem ela inteira. Eu quero muito descobrir o que tem aqui pra esse corredor. Calma aí, tem uma plaquinha. Calma aí, calma aí. Oi. Ô, Chip, mostra primeiro pra ele lá a sala radioativa. Ah, tá bom. Então, vamos lá, Nerv. Que sala radioativa? É, mano. Aqui é cheio de loucura. Olha aqui, tá vendo esse cartaz aqui, ó. Nossa. Nossa, livro tóxico, meu Deus. Vamos fazer meio que um tour com ele. Só que primeiro mostra em ordem cronológica. É que essa parte lá de baixo a gente fez primeiro, entendeu? Aí depois a gente te mostra aqui em cima. Então tá bom. Vamos lá, Chip. Bora. Você me mostra tudo, velho. Aham. Aqui tem um elevadorzinho, né? Mas às vezes nem sempre ele tá disponível. Então só pula aqui. Depois eu me junto a vocês, tá bom? Cara, que doideira. Tá, essa base é colossal. Já tô até vendo. Exatamente, ó. Aqui tem um cara que tava meio sumido. Não sei se você sentiu falta dele. Mano, Luciano, velho. Nossa, quanto tempo que eu não vejo ele. Eu lembro dele só do começo da série, cara. Mano, ó. Aqui tem um monte de armazém. Mano, se você andar, olhar do direito, vai tá cheio desses baús de lixo aqui na CIA. Inclusive eu preciso jogar um pouquinho de lixo aqui também. Já vou aproveitar. Exato, mano. Sinta-se em casa, velho. Ó, mano. Aqui a parte de baixo, velho. Ela é do começo da CIA. Aqui tem todos os primeiros projetos. Inclusive a sala radioativa daqui. Ô, não dá pra acreditar, Chip. Que, tipo, esse tempo todo você tava comigo e, tipo, você não falou nada pra mim que eu ia me tornar um agente da CIA, velho. Foi mal, mano. Ao mesmo tempo eu queria ver você hackeando a gente. Porque a gente tava realmente querendo que você entrasse pra CIA, mano. Então por isso que eu tava meio que acompanhando sua evolução, velho. Ao mesmo tempo que eu tô confuso, eu tô muito feliz de saber que agora eu tô nesse grupo. E acho que minhas habilidades podem até aumentar, né? Mano, aumentar e vão ajudar a gente, sim, velho. Com certeza, ultimamente a gente tá com umas falhas de segurança. Então acho que vai ser bem útil a sua participação, velho. Meu Deus. Mas tá, cara. Essa salinha aqui já é muito bizarra. Parece que aconteceu algum erro, sei lá. E aí saiu toxicidade por tudo, tá ligado? Teve um acidente aí, velho. Ó, aqui tem um botão que nem tá aqui. Porque esse aqui é o botão vermelho que não pode apertar. Agora, esse botão aqui, velho, é o botão que abre a nossa passagem. A gente só não clica nela agora porque pode ser perigoso, velho. Talvez tenha gente lá por cima e vai descobrir tudo. Que, mano. Mano, onde que isso daqui dá exatamente? É lá em cima da NASA? Sim, dá no deserto do lado da NASA, velho. Acho que você já pisou algumas vezes ali em cima. Mano, com certeza, velho. O tanto que eu passei ali por cima não é brincadeira, não. Mano, ó. Acho que aqui embaixo é mais ou menos isso, velho. Pior que parece pouca coisa. Porque a gente vê rápido. Mas o tanto de história que teve aqui, velho. Já criei até porco biônico nessa sala. Cara, isso aqui é uma doideira e com certeza é muito maior do que minha base hacker. Mano do céu. É, mano. Sua base até aqui era grande, velho. Pra você que não tava muito tempo no ramo. Pô, Chip, eu queria entender, mano. O que que são essas paradinhas aqui, ó. De ferro. Essas trapdoors de ferro. Isso aí são os dutos de ventilação aqui da CIA, velho. A gente usou isso aqui pra... Mano, era uma medida de segurança. A gente até usaria contra você se você fosse alguém um pouco mais suspeito. Nossa, dá pra perceber que isso daqui é realmente bem seguro então, mano. Meu Deus. Mano, tem muitas coisas aqui que ajudam a gente na segurança. Mas, bom, eu acho que foi o suficiente, né. Até agora você foi o único que descobriu. Eu nem acredito, cara. Eu tô me sentindo especial. Eu juro pra você, Chip. Você é, velho. Por isso que a gente colocou aqui na CIA. Nossa, mas a CIA, cara. Essa base de vocês aqui, ela é realmente muito segura. Olha o tanto de medida que vocês têm. Ih, velho. Ih, deu certo, eu acho. Porque... Tônico... Oi, Tônico. Tudo bem? E aí, velho? Você viu lá tudo lá embaixo e tal? Ô, eu vi tudo, cara. Mano, nossa, muito da hora lá. Tem tudo de toxicidade, mano. Isso é muito louco, cara. É, então. Também foi por isso que eu não fui com vocês. Porque eu sou meio traumatizado com aquele andar de baixo lá. Mas essa parte aqui eu gosto mais, viu? Os corredores são branquinhos. O Chip caprichou na sessão Z. Você conhece? Meu Deus. Eu não conheço isso aqui. Tá vendo agora? Que? Mano, calma, calma, calma. Eu vi uma sala verde aqui. Que que é isso, cara? Mano, ainda bem que você não conhece, velho. Você conhece isso, ia ser estranho. Então, né. Mas esses slimes eram iguais àqueles que tinham lá na festa, mano? Mais ou menos, mais ou menos, Oneb. Olha eles aqui. Olha o nomezinho deles. Calma, então pode entrar aqui. Deixa eu ver, velho. Que eles têm tudo carinha feliz. Eles têm emote. Eles têm emote. Ô, Chip. 100% confirmado. 100% confirmado, viu? O que, velho? Ah, imagina aí. Alguma coisa que tenha a ver com aquele carinha de azul ali. 100% confirmado? Calma, 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 calma. Tipo, positivamente, não negativamente. Ah, entendi, velho. Mano, o que vocês estão falando, velho? Vocês falam por código? Tá pro ouvido. Tá pro ouvido. Ah, tá bom. Me fecha aqui. Essa sala deve ser, sei lá. Ela deve tampar o som. Mano do céu, que história é essa? Eles estão conversando ali. Eu juro pra vocês, gente. Eu tô meio apreensivo de ficar aqui na base deles. Porque vamos pensar assim. O Chip, ele tava totalmente do meu lado. E do nada, ele tá com o Tônigo. Mas tá, a gente tecnicamente entrou pra CIA. Então isso é bem legal, né, cara? Isso mostra que a gente realmente é bom em ser hacker. Que da hora, cara. Ô, Neb, é o seguinte. Eu tenho um plano, Chip. É... Ô, Neb, pra gente poder confiar que esse também vai virar o teu segredo. E você não vai contar pra ninguém. Você tem que imediatamente começar um projeto aqui na CIA. Nossa, eu já tenho até em mente o que eu posso fazer, cara. Mas será que vocês disponibilizariam uma sala? Pra eu começar a fazer meus projetos? Então, você pode fazer, talvez... Não sei. Aqui é a sessão Z, você ainda não viu. Mas é, relaxa. Só tem uns monstros aqui. Um de cada lado. Mano do céu, cara. Essa sessão é muito bizarra. E a CIA é imensa, cara. Que loucura. Imenso, imenso. Ô, Neb, e outra coisa, velho. Aqui ainda tem esse portal até o Void. Meu Deus. Eu tinha esquecido dele. Que loucura. Que que é isso, gente? Por que que tem uma brecha pro Void? Isso não é perigoso, não? Ô, Neb, você tem foguete? Eu tenho, velho. Eu tenho 34 foguetes aqui. Olha essa minhoca aqui que tem aqui na pontinha. Calma. Que? Tônico! Mano, o que que eu faço? Não, não. Sobe aqui, quase. Por que que você tá descendo, velho? Calma, 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 calma. Eu queria ver como que é aqui embaixo. Eu queria ver um pouquinho daqui. Meu Deus, tá, calma. Ah, tá, velho. É tudo escuro, velho. Eu achei que eu já tinha te lançado no Void. Eu já tava me sentindo mal aqui. Não, realmente você me lançou. Mas ainda bem que eu tava de Elytra, né, mano? Nossa, velho. Ô, isso daqui é um perigo. E aqui é tão louco que ali embaixo, velho, tem até uma casa no Void que o Tônico fez. Como? É, então. Só loucura, só loucura. Ô, Neb, a gente tem muito tempo vago aqui embaixo e a gente espera que você tenha também. Mano, vocês literalmente tem um mapa aqui embaixo, cara. Vocês tem um passatempo enorme nessa cia, cara. Que loucura. É, velho. Ô, eu não tô conseguindo ver vocês aí, mano. Sai logo do Void porque eu já tô ficando preocupado. Eu só tô seguindo o Chip aqui. Eu ainda não sei me localizar muito bem. Ô, vocês não vão se perder, né? É normal, mano. Mano, anos de cia aqui, eu também me perco ainda, Bruno. Você vai demorar pra acostumar. Aí, aproveitando que o Chip falou desse buracão aí, esse buraco, ele tem uma certa necessidade. Tipo assim, ele não pega internet lá embaixo, viu? Ah, eu imaginei, mano. Não dá pra fazer coisa de inteligência lá, não. Lá é, tipo, totalmente vácuo, né? Então, é, não dá pra fazer. E como que vocês adivinharam que eu ia fazer alguma coisa de inteligência? Você não é o hacker? Exatamente. Ah, faz sentido, né? E outra coisa. Ah, e por último, tem um trato muito importante a se fazer. Eu e o Chip, a gente não se trata como, sei lá, agentes secretos fora desses corredores. Por exemplo, lá em cima. Ah, entendi. Lá em cima, nós somos membros normais da Creative Squad, como se nada tivesse acontecendo e mais um dia fazendo um projeto no Minecraft. Então tá, tipo, o Chip vai ser o Chip que fazia o Arden e o Tônico vai ser o Tônico que fazia a NASA e é isso. É, deixa eu pensar nos disfarces, velho. Ó, eu sou policial, o Tônico é da NASA e você é do quê? Do Egito, velho? Eu sou do Egito, mano. Eu sou faraó hacker. Tá, eu posso ser conhecido como hacker ou não? Acho que é melhor não, hein? Coloca, já sei, o disfarce perfeito vai ser ele usar a skin dele de faraó com óculos escuros, assim, de hacker. É verdade, mano. Meu Deus, velho. Ô, Nervis, só dando o último aviso aqui, velho, quem vai limpar essa festa toda é você, tá? Que é isso? Ah, é verdade. Boa sorte. Fica aí como primeira tarefa. Ah, não. Vocês não vão fazer isso comigo, né, cara? A gente vai. Toma cuidado aí dos pets, viu? Ah, já sei. Nossa, eu acho melhor você ser rápido, viu? Porque o Axolot já tá ficando meio tontinho aqui nessa água. Mano, ele tá de barriga pra cima, cara. Eu acho que essa água não é muito confiável, não. Mas, enfim, eu acho que eu e o Chip, a gente vai tirar uma sonequinha, viu? Enquanto você fica aí no trabalho bruto, viu? Ai, velho. Vocês vão me deixar de faxineiro aqui, mas tá bom. Já vou começar o serviço. É, você vai conhecendo a CIA aí, é bom pra você, Nervi. Tchau, tchau. Falou, gente. Mas é, gente. Mano do céu, que confusão, mano. Mas é, pelo jeito, agora eu tô na CIA. E eu não consigo acreditar que esse tempo todo eu tava com essa elytra aqui do Agente 002. E agora é como se eu tivesse vestindo a minha fantasia de super-herói, só que como um agente hacker. Eu tô realmente muito feliz de agora poder fazer parte disso daqui. Mas, mano, eu tenho que limpar toda essa bagunça. Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Valeu, falou, fui!